O ano letivo começou com problemas na rede municipal de Araranguá. Há duas semanas atrás, a comunidade escolar resolveu se mobilizar para reivindicar a falta de professores e demais profissionais nas escolas. Estudantes, por diversas vezes durante aproximadamente um mês, ficaram sem aulas em algumas disciplinas. Trazo um pouco porque, em relação a esses efetivos que foram chamados e convocados, então, primeiro teve um tempo para eles virem, aí você espera por esse tempo, você tem que recolocar isso, depois encontrar um quadro para onde cada um esteja. Você também tem que ver esse profissional, aliás, antes disso ainda, os que já eram efetivos, que estavam mais longe, como direito, querem vir para perto das suas casas ou perto do centro. Então, é um processo que demora um pouquinho mais. E depois da situação, que gerou ainda mais transtornos, a secretária garante que o problema da falta de profissionais foi resolvido. Nesse ano, de acordo com informações da secretaria, foram efetivados 52 professores e contratados ainda 12 ACTs. Hoje, as escolas estão todas funcionando com professores, com as turmas, com professores em sala de aula. E além da falta de professores, o ano letivo começou também com reivindicação da comunidade da Barranca por falta de unidade infantil. Mães se mobilizaram para pedir que uma creche fosse aberta para atender as 40 crianças do bairro. E, pelo que parece, o pedido vai ser atendido. A secretária afirma que, nas próximas semanas, as crianças já serão atendidas. Essa creche da Barranca, como é que vai ser? Fechou, foi uma conquista, porque a gente teve que várias vezes conversar com as irmãs. É aqui na Irmã Carne que vai funcionar. Já está, sim, essa semana já começa, precisa de uma reforma. Os contratos já foram assinados, está sendo encaminhado. O prefeito já assinou a CI do contrato do aluguel. Então, está sendo encaminhado. A gente é na expectativa de que uma semana, no máximo, duas. Segundo a gestora, as reivindicações e as sugestões das comunidades estão sendo aceitas. A intenção é trabalhar para que a área da educação avance em melhorias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto